Bom dia, obrigada pelo convite para falar sobre isso. Esse é um tema muito interessante porque a gente vê que essas doenças acontecem sempre na terceira idade e teoricamente a gente acha que essas doenças são independentes. Existem alguns fatores muito importantes entre elas e a gente vai tentar entender o que acontece. Primeiro lembrar que as doenças musculoesqueléticas acontecem muito comumente no indivíduo idoso apresentando uma fragilidade óssea, perda da cartilagem, perda de força muscular, uma redistribuição da gordura e isso é extremamente importante, não só a gordura visceral, mas a gordura dentro do músculo e a gordura dentro do osso uma diminuição da elasticidade do ligamento. Os indivíduos cada vez têm menos capacidade de... vou colocar óculos que é mais fácil ver daqui. Tem menos capacidade de se defenderem de problemas maiores, então o indivíduo idoso acaba trabalhando no seu máximo. Qualquer coisa que acontece, uma infecção urinária, por exemplo, faz com que esse indivíduo já tenha uma grande descompensação. As atropatias acontecem com bastante frequência e os indivíduos acabam tendo consequências físicas e psicológicas. Existe um aumento da mortalidade em função do aparecimento dessas doenças. E a gente vendo o envelhecimento, a gente vai ver que em 2013 a gente tinha 841 milhões de indivíduos idosos, em 2050 a previsão é de 2 bilhões de pessoas, isso vai piorando a cada vez e os gastos com a saúde acabam também aumentando e seria importante que a gente conseguisse prevenir essas doenças. As doenças musculoesqueléticas são bastante prevalentes nessa terceira idade e existem temas comuns ao envelhecimento como osteoporose, artrite, sarcopenia e fragilidade. Nós vamos tentar correlacionar essas doenças. Se a gente falar de epidemiologia, a gente tem 9,9 milhões de pacientes com osteoporose hoje em dia, 200 milhões de pessoas no mundo, uma grande quantidade de pessoas com baixa massa óssea que ainda não são considerados osteoporóticos, 2 milhões de fraturas por ano, essas fraturas acabam levando a grandes gastos e incapacidade desses indivíduos, 432 mil internações, 2 milhões e 500 consultas, então a prevalência da osteoporose acaba levando a graves problemas tanto individuais como para o governo. A osteoartrite é mais ou menos a mesma coisa, mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos, a gente vê que as radiografias em indivíduos acima de 65 anos de idade, mais de 50% desses indivíduos apresentam algum quadro de artrite nessas radiografias, é a doença articular mais comum, mais prevalente em mulheres inclusive do que em homens, existem diferenças interétnicas e em maiores de 65 anos de idade é mais comum em indivíduos brancos. E a sarcopenia também cada vez mais prevalente e mais diagnosticada, de 10 a 15% dos indivíduos acabam tendo uma diminuição de força principalmente de membros inferiores, levando então também a aumento de morbidade e de imortalidade e graves problemas para esses indivíduos. Um conceito muito interessante é o conceito de fragilidade. O que é a fragilidade? Seria a perda da capacidade de reserva relacionada à idade em múltiplos sistemas simultaneamente com uma diminuição dessa resistência a estressores. Ou seja, qualquer problema que aconteça com o indivíduo de mais idade faz com que ele acabe já realmente descompensando. Então, existe um impacto social importante nesses indivíduos, 71% dos pacientes frágeis vão necessitar de alguma assistência para atividade de vida diária, enquanto que indivíduos não frágeis, apenas 31% deles e essa fragilidade está bastante associada também à mortalidade nesses indivíduos. A gente tem esse quadrinho mostrando quais são os fatores relacionados a essa fragilidade. Então, aumento de quedas, a perda de peso, mais internações hospitalares, a má nutrição, mortalidade, incapacidade desses indivíduos, problema de polifarmácia, fraturas por fragilidade. Então, são vários os problemas que são acometidos nesses indivíduos considerados frágeis. E a gente vai ver, existe uma tabelinha para a gente saber quem são os indivíduos frágeis. Seria um questionário para saber isso. Acima de três, a gente considera fragilidade. Eu deixei traduzido que fica mais fácil. Então, para a gente identificar quem que vive com fragilidade ou incapacidade, se você tem mais de 85 anos de idade, um ponto. Se é homem, homem é considerado mais frágil do que mulher, já é um ponto. Em geral, você tem algum problema de saúde que exija que você limite suas atividades, sim, mais um. Você precisa de alguém para te ajudar de forma geral, sim. Em geral, você tem algum problema de saúde que exija que você fique em casa, mais um ponto. Em caso de necessidade, você pode contar com alguém próximo a você. Se você não pode contar, considerado mais um ponto. E se você usa regularmente bengala, andador ou cadeira de rodas para se locomover, é mais um ponto. Se você soma mais do que três, você é considerado um indivíduo frágil e você requer um cuidado maior e uma atenção maior. Um dos fatores que a gente pode dizer que são comuns a todas essas doenças, vem de um conceito muito interessante que é o Inflamaging. O Inflamaging é uma mistura de inflamação e idade. E a gente costuma brincar que as pessoas, na medida que envelhecem, elas vão inflamando e não envelhecendo, na verdade. Esse processo de inflamação acaba levando a várias doenças. Então, a arteriosclerose, problemas vasculares, cerebrais principalmente, doenças pulmonares crônicas. E aqui a gente tem a osteoporose, artrite, sarcopenia e a incapacidade nesses indivíduos. O que que é o Inflamaging? O Inflamaging pode ser considerado um estado de inflamação crônica que ocorre com envelhecimento e associado a estresse e contínua carga antigênica. Ele é uma inflamação de pequena intensidade sistêmica, crônica e subclínica e que acontece na maior parte dos indivíduos de mais idade. A gente vê que existe uma citotoxicidade, um aumento da adiposidade, um aumento da inflamação de forma generalizada. E a gente vai falar um pouquinho dessa microbiota que também está alterada nesses indivíduos, também sendo um dos fatores para levar esses indivíduos a terem essas doenças. São consideradas parte do envelhecimento normal. E a gente tem nesse Inflamaging perda óssea, anemia, sarcopenia e essa síndrome de fragilidade. Então, as quatro estão interrelacionadas. Alguns sintomas desse Inflamaging, fadiga, aumento do sono, diminuição do apetite, anedonia, mal-estar e fraqueza. E principalmente as citocinas que estão mais envolvidas nisso, os processos inflamatórios, são a interleucina 6 e a interleucina 1 beta, que estão muitíssimo aumentada nesses indivíduos. A gente chega a ter um aumento de até quatro vezes nesses níveis circulantes dessas citocinas. Isso acaba levando a um quadro maior de morbidade e de mortalidade nesses indivíduos. Uma das coisas interessantes também, muitos indivíduos idosos são deprimidos e sempre se diz que essa depressão, ela é por motivos muito mais do dia a dia, da vivência desses indivíduos, problemas psicológicos. E eles chegaram à conclusão de que é um problema, um transtorno bastante típico. Ele é associado a uma hiperatividade da imunidade inata e aumentos céricos dessas citocinas pro-inflamatórias. E os indivíduos deprimidos podem ter um aumento bastante significativo de mediadores inflamatórios como a interleucina 6, interleucina beta, TNF e PCR, que são exatamente as citocinas que são encontradas nos indivíduos com inflamedia. Então considerar que muitos dos quadros depressivos não são simplesmente emocionais, mas chegam a ser físicos também. A influência estrogênica é um dos grandes problemas nas mulheres e por isso as mulheres acabam tendo todas essas doenças mais do que os homens. Então existe a perda do estrógeno, é um grande fator de envelhecimento musculosquelético nas mulheres e elas com isso acabam tendo um declínio na densidade mineral óssea, na massa muscular, na força muscular e acabam tendo mais quadros de osteoartrite também do que os homens. Uma síndrome que eu achei muito interessante esse nome que foi dado, Desmobility Syndrome, então é a síndrome da desmobilidade e realmente ela expressa o que acontece com os indivíduos que começam a ter problemas musculosqueléticos com envelhecimento. Então é um novo termo, existe uma revisão sistemática que identificou poucos artigos ainda e ela está relacionada ao aumento da idade com declínio na função de todos os sistemas envolvidos nas funções físicas e cognitivas e é diferente do envelhecimento normal, do envelhecimento causado por doenças na verdade. Como é que a gente diagnostica ou como é que a gente identifica os indivíduos que têm essa síndrome de desmobilidade? Também com uma avaliação dos seguintes fatores. Os indivíduos que teriam osteoporose, também nesse caso tendo três ou mais desses fatores presentes, então osteoporose, quedas no ano anterior, os indivíduos tiveram uma ou mais quedas autorrelatadas, baixa massa magra e é o que a gente vê, os indivíduos vão perdendo massa magra e aumentando a massa gorda, diminuição da velocidade de marcha menor do que um metro por segundo, baixa força de pressão e a gente usa o hand grip para fazer essa avaliação e indivíduos que têm uma correlação entre obesidade e massa gorda, aumentando a massa gorda no corpo, mulheres acima de 40% e homens acima de 30%. Então essas pessoas são consideradas com uma desmobilidade. A gente pode considerar osteoporose e sarcopenia uma doença ou são duas doenças separadas? Os ossos e os músculos que a gente cada vez sabe mais que eles se interagem, eles conversam entre si, eles têm superfícies adjacentes e eles têm efeitos mecânicos da carga muscular do músculo sobre o osso e chegou-se à conclusão de que existem várias correlações entre músculo e osso e é muito frequente que quando você trata um indivíduo com osteoporose, por exemplo, uma das condutas é você mandar esse indivíduo fazer atividade física porque ele fazendo exercícios ele melhora não só o músculo, mas ele melhora também a parte óssea dele. O tecido adiposo e a cartilagem também estão envolvidos nessas interações e a gente tem esse quadrinho aqui que eu achei bem interessante. Então quais são as correlações e o que é que interfere com o músculo e com o osso? A gente tem toda a parte endócrina com problemas dos hormônios esteroides, a vitamina D, a gente tem a nutrição, então a falta de algumas substâncias acaba piorando esse quadro, alterações do sistema nervoso, levando a um aumento bioquímico e alterações dos exercícios nos indivíduos que não fazem atividade física. Então essas são mais algumas dessas correlações entre esses pontos. Quais seriam os pontos, os key points entre essas duas patologias? A gente tem a perda concomitante dos ossos, então a osteoporose e a sarcopenia no envelhecimento, levando a resultados clínicos que são desfavoráveis e muita utilização de recursos públicos. Existem várias evidências de que existe uma biologia interconectada do osso e do músculo. Então com essas conversas cruzadas a gente vai ver mais pra frente. Identificação de vias que afetam o osso e o músculo, que vão levar a algumas alterações químicas e acabam levando a osteoporose e sarcopenia e devem muitas vezes ser tratadas dessa maneira também quimicamente. E é importante que a gente pense que antes de qualquer intervenção farmacêutica, em qualquer uma dessas duas, é necessário garantir uma dieta balanceada, quantidade suficiente de proteínas para que ele consiga formar músculos, vitamina D e nutrientes chaves e recomendar atividade física sempre para essas duas patologias. E aonde que a osteoporose e a sarcopenia se encontram? Elas são associadas ao envelhecimento, elas têm um risco semelhante, alguns fatores vão incluir genética, função endócrínica e fatores mecânicos e eles interagem anatômica, química e metabolicamente através de várias citocinas, através de várias substâncias que são produzidas. A gente está vendo aqui a idade, fatores genéticos, diabetes, vitamina D, o fato do indivíduo ser branco, alguns medicamentos que interferem nesse mecanismo. Então eles interferem no osso, o osso produz algumas substâncias que acabam, como a IGF-1, esclerostina, que acabam interferindo na massa muscular e o músculo também libera algumas substâncias que acabam interferindo diretamente no osso. No envelhecimento a gente tem uma diminuição da massa óssea, a osteopenia e a osteoporose, no músculo a gente acaba tendo a sarcopenia, com isso aumenta o risco de fraturas, aumenta a diminuição da massa óssea ou diminui a massa óssea, com isso acabam tendo mais fraturas e levam muito mais esses indivíduos a terem um quadro de incapacidade e aumento da mortalidade. existe uma infiltração de gordura e essa infiltração de gordura é muito interessante na perda óssea e muscular que vai aumentando com a idade, altamente prevalente e leva a problemas principalmente indivíduos sarcopênicos e osteoporóticos e o que a gente está vendo aqui, a gordura acaba levando no osso aumento do processo inflamatório, diminuição da atividade osteoblástica e aumento da atividade osteoclástica, no músculo essa infiltração gordurosa acaba diminuindo a massa muscular, diminui a força, diminui os hormônios anabólicos e a atividade física também fica comprometida, com isso eu tenho uma diminuição ainda maior dessa massa muscular. A associação desses dois diminui a atividade física e essa piora na atividade física, aumenta ainda mais os riscos de queda e de fraturas e o resultado disso tudo, eu ainda tenho mais processo oxidativo, ainda tenho resistência à insulina e acabo levando a um fechamento desse círculo vicioso, aumentando ainda mais a quantidade de gordura nessas estruturas. Esse é um trabalho muito interessante que foi feito com ratinhos, em que eles fizeram dieta e atividade física nesses ratos. A gente está vendo aqui nessa fotografia, os da esquerda são... Esse primeiro seriam ratos que tiveram uma dieta com pouca gordura, então esse sem exercício e esse com exercício a gente vê que diminuiu, o simples fato com a mesma dieta, o simples fato dele fazer atividade física diminuiu bastante a gordura dentro do osso, e esse outro são ratos que receberam uma dieta rica em gordura, mas que fazer atividade física também acabou diminuindo a gordura intra-óssia. Então, mostrando o quanto é importante se fazer atividade física para que a gente tenha uma boa massa óssea. Dois conceitos interessantes que são independência e autonomia, que acabam tendo uma interferência também com essas patologias. A independência fica compreendida como a capacidade de ir e vir e realizar atividades sem ajuda de terceiros, e muitas pessoas têm independência, mas não têm autonomia, que é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente. Então, indivíduos que têm uma boa estrutura muscular, mas que não têm uma boa cabeça, acabam não tendo essa autonomia. No congresso do ano passado, eles dizem que o principal objetivo do tratamento da fragilidade na sarcopenia é manter a mobilidade funcional com a idade avançada em indivíduos que têm alto risco de desenvolver aquela dependência. E, para isso, a gente deve ser proativo, capaz de diagnosticar a fragilidade. Isso é importante que a gente faça quanto mais cedo melhor, que é quanto mais cedo melhor a resposta ao tratamento. E, para desenvolver esse objetivo, é preciso que a gente treine as pessoas para identificarem os pacientes que correm esse risco. Outro fator comum a todos eles, e que tem sido modo hoje em dia, é falar a respeito de microbioma. O que é um microbioma? O microbioma é um material genético da comunidade de microrganismos que vive dentro do intestino de um animal. Nós, na verdade, somos feitos em parte pela genética que nos é dada pelos nossos pais, mas uma grande parte é dada por esse microbioma. Existem algumas teorias muito interessantes de microbioma hoje em dia. Verificou-se que crianças que nascem de parto normal e que passam pelo canal vaginal são crianças que têm muito mais reação e têm muito mais defesa do que crianças que nascem de parto cesárea. Existe outro fator do microbioma que seria a obesidade. Então, eles veem que pessoas que têm o mesmo tipo de dieta, o mesmo tipo de metabolismo, alguns se emagrecem e outros não, e eles acreditam que isso seja muito relacionado também a esse microbioma. Nós voltamos nesse momento a valorizar aquilo que é ingerido, porque através da ingesta de alimentos e o contato que a gente tem com o meio externo é que vai fazendo com que a gente desenvolva cada um o seu microbioma. Então, ele está envolvido em várias doenças. Existe um conceito hoje de que o intestino é um órgão adicional que realiza uma grande quantidade de reações metabólicas e animais que são criados na esterilidade não desenvolvem imunidade normal e o tamanho deles é menor, eles não conseguem crescer adequadamente. Esse microbioma pode alterar o estado inflamatório, pode influenciar em várias patologias e ele é facilmente modificável dependendo do tipo de dieta que você faz e com isso a gente tem grande impacto terapêutico. Hoje em dia, muitos dos tratamentos são feitos com bactérias para que você consiga melhorar o seu microbioma. Existem algumas evidências de que esses transtornos podem interferir na osteoporose, na osteoartrite, gota, artrite reumatóide, sarcopenia e fragilidade. Então, ele é um ponto comum entre eles. Na fragilidade, ele está essa inflamação crônica de baixo grau que a gente já viu que existe. Existe uma alteração do microbioma e um papel no desenvolvimento dessa fragilidade. Isso já não existe mais dúvida a respeito disso com os estudos que são feitos. Na sarcopenia, que também tem um processo inflamatório, que também pode ser causado por essa alteração do microbioma. A gente tem alguns estudos mostrando que existem vários níveis bem mais altos de interleucina 6 e de proteína C reativa e uma diminuição no risco, com o aumento do risco de diminuição de força muscular em três anos nesses indivíduos e isso muito causado pelo tipo de alimentação que eles receberam. Na osteoporose, com esses marcadores inflamatórios que a gente vê também por causa desse microbioma, a densidade mineral diminui, aumenta a reabsorção óssea, a perda óssea aumenta o risco de fratura. Então, novamente, o processo inflamatório causado por essa alteração no microbioma pode ser causa da osteoporose. E na osteoartrite, existe pouca literatura ainda sobre o microbioma, mas ainda se usa, hoje em dia, pró e pré bióticos para se tentar melhorar o quadro de artrite. E o fato de você, por exemplo, fazer uso de colágeno, que é um alimento e que esse alimento é capaz de melhorar o processo inflamatório, é muito nítida essa correlação com o processo de microbioma. Existem também alguns trabalhos mostrando a importância do uso de proteína ou da ingesta de proteína. Os adultos mais velhos têm mais necessidade de proteína para compensar a resistência anabólica e, por isso, hoje em dia, o uso de proteína tem sido cada vez mais utilizado, mais feito. Adultos mais velhos também podem ter uma diminuição da ingesta por causa de perda de apetite, condições médicas e limitações financeiras. E seria interessante que tivesse, pelo menos, a ingesta de 1 a 1,5 gramas de proteína para que os indivíduos tivessem a capacidade de formar a sua musculatura adequadamente e a sua cartilagem também. O exercício regular ajuda a manter a força muscular esquelética. O treinamento de resistência tem efeitos limitados, mas ajuda na recuperação dos indivíduos com problemas musculares. E uma combinação de treinamento de resistência e ingesta de proteína ou aminoácidos e ela acaba sendo recomendada para esses indivíduos de mais idade. Existem trabalhos mostrando que indivíduos que fazem uso de proteína e fazem atividade física, principalmente se isso for um próximo do outro, eles têm melhores condições para fazer cartilagem e melhores condições para fazer músculo. E as mensagens finais são que os fatores comuns no desenvolvimento da osteoporose, osteoartrite, sarcopenia e fragilidade acabam levando a várias doenças, como inflameding, microbiota e gordura, então existe uma correlação entre elas. Existe uma interconexão fisiológica entre os tecidos e as doenças não são excludentes. Então quando a gente começou a estudar osteoporose, se dizia que os indivíduos que tinham osteoporose não tinham osteoartrite. E hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, muito pelo contrário, existe uma grande correlação entre elas. e existe uma busca de tratamentos comuns também entre eles. Lembrar que para tratar, muitas vezes você procura tratar um e você acaba tratando todos os...